Olá, sou a Nina Claudina, membro da Associação de Amistade Portugal-Cuba. O bloqueio econômico, comercial e financiero imposto pelos Estados Unidos a Cuba há mais de 60 anos é o mais largo da história da humanidade e foi feito deliberadamente para causar hambre, enfermidade e desesperação no povo cubano. Cuba ha sofrido perdidas nos últimos 60 anos em todos os níveis, econômico, cultural, científico, também a saúde, a educação, o deporte e a indústria alimentária. Apesar da Assembleia General da ONU haver condenado o bloqueio por uma grande maioria, o bloqueio segue cada vez mais forte. Desde a sua revolução, Cuba foi um exemplo para todo o mundo e agora nos toca a nós, os amigos progresistas e solidários de Cuba, denunciar esta situação e formar este grande tsunami contra o bloqueio a Cuba. Abaixo, o criminal bloqueio. Viva Cuba. Viva a revolução cubana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto